Olha, que foto mais linda! Ups, editor, pode voltar ao início, por favor? Essa é a minha família, ou melhor, parte dela. Olha, meu amigo lindo. Não, não, é o bebê. Estou falando do porquinho da Índia, George. Agora vamos ver uma foto melhor? Ótimo! Agora está completa. Meus avós, Thaís e Marcos, meus tios, Marcelo e Matheus, meu papai Marquinhos e eu. Sou a Fúria da Luz, o Magibói Arco-Íris da Caatinga. Sou chamada assim porque diante da luz, meu corpo reflete as sete cores do arco-íris. Legal, né? É! Meus avós me compraram de presente para meu papai Marquinhos, no Jibói Brasil, o maior criadouro de jibóis legalizadas do país. Olha quanta alegria quando no primeiro encontro o Marquinhos é um amor. Juntos nos divertimos muito. Tiramos muitas fotos, poses e mais poses. Ficamos ainda mais alegres. Quando descobrimos, queríamos visitar a casa do menor. Quer saber como é que foi lá? Vem comigo que eu vou lhe mostrar. Vem comigo que eu vou lhe mostrar. Ah! A casa do menor. Uma grande família fundada pelo padre Renato Quiera em 12 de outubro de 1986, que com sua mensagem de amor ao próximo, trouxe paz e segurança até na África. Há 34 anos, a casa do menor atende crianças e jovens com alfabetização, acolhimento, desenvolvimento comunitário, cursos profissionalizantes e até educação ambiental. Que máximo! Olha essas crianças plantando! Ah! Que lindos! Bom, agora é a vez deles nos conhecerem. Olha! A capoeirista comigo nos braços assim que cheguei. Quanta emoção ao ser apresentada As crianças especiais da casa Corajosos? Medo? Que nada Olha, entenda uma coisa Nós, as serpentes Não somos devoradoras de seres humanos Seja ela criança ou adulto Pelo contrário Quando não se tem esse contato Nós temos a pavor dos humanos Sempre procurando se esconder Ou se ameaçadas Atacamos Agora, só mais uma informação As jibóias, assim como algumas outras serpentes Não possuímos veneno Já ia me esquecendo Não era apenas eu que estava lá Meu amigo Banguela Um Agapornis E um George Alguém tira essa coruja de cima da galá do George Por favor George Não, não faça movimentos bruscos Ai, seus Ufa Ainda bem que ela saiu de lá Bom, este é o Noah Uma coruja suindara Mais conhecida como coruja de igreja Por escolher o alto das torres Para construir seu ninho Vô Vô Está tirando muitas fotos com ela Não está pensando em ter uma Está? Olha, o sagui Comumente chamado de mico Fofo demais, né? Assim como as corujas Os gaviões também são aves de rapina Se alimentam de pequenos mamíferos ou insetos Mas preferem carne mesmo Eles estão no topo da cadeia alimentar Este é o Boris Uma jibóia argentina Também Oriunda dos jibóias Brasil Ah Falando em jibóias Brasil Olha o recado que o Tiago Lima Mandou para nós E aí pessoal, tudo bem? Tiago Lima, jibóias Brasil Estou aqui hoje a pedido Do nosso amigo Anderson aí Que está fazendo trabalho excepcional Na casa do menor aí São Miguel Arcanjo A gente fica muito feliz De poder contribuir Para este tipo de trabalho A gente sabe O quanto os animais São importantes Nas nossas vidas Principalmente para crianças Na formação da personalidade Da responsabilidade Do desenvolvimento Como um indivíduo Então assim Um trabalho fenomenal E um pedido Que a gente atende Com muito prazer Que é falar um pouco Da importância dos animais Para a conservação A importância do convívio Que o animais pede Para a conservação É... A gente já sabe Que o ser humano Ele funciona na emoção E a gente não vai conseguir Comover ninguém Sensibilizar ninguém Com televisão Com imagem A chance é muito menor Né? Então na prática Hoje A melhor forma O jeito mais eficiente De nós Conseguimos mudar as pessoas É com emoção E essa emoção Ela vem de que? Vem do convívio Né? Por natureza A gente cuida Do que a gente gosta Então as pessoas Só vão preservar O meio ambiente Só vão cuidar Se gostarem E qual a melhor forma De fazer gostar De dar a oportunidade De gostar O convívio Né? Então os animais São assim Uma forma excepcional De trazer as pessoas Para essa visão Com o meio ambiente Para a visão Para as espécies Para aprender O respeito Na vida do animal Do próximo Então estimular ao máximo O contato de pessoas Com animais É a forma No meu ver A forma mais eficiente De se trabalhar Conservação Né? Então nós não estamos falando Da conservação direta Do milho De leão dourado Mas na conservação Indireta Porque se eu tenho Uma pessoa Uma sociedade Mais consciente Essa sociedade Vai consumir Menos recursos Essa sociedade Vai preservar mais E no final Todo mundo ganha Né? Então parabéns Pelo trabalho Que as crianças Possam ter muito Contato com animais E contem sempre Com a gente aí Sucesso Obrigada Thiago Este é o Anderson Que mobilizou O encontro E se você acha Que apenas eu E Boris Temos fotos com ele Está muito enganado Olha essas aqui Oi Lola Tudo bem? Oi Fúria É um prazer Lhe conhecer O prazer É todo meu Aproveita E se apresenta Para todos Prazer Eu sou a Lola Uma píton moluros Ou píton albina Posso alcançar Até nove metros De comprimento E pesar Cinquenta quilos Porém Ainda não cheguei Nos três Três metros Uau Que incrível Tem alguém Com medo aí? Eu acho Que sim Olha Gil Assistente social Da casa do menor Corajosa Corajosa Assim como a psicóloga Ana Né Ana? Né Ana? É um momento de descontração De interação com animais Que nós não vemos Com eles Né? Um tanto de cuidado Com eles E o conhecimento Sobre eles Muito interessante Rolou um desespero aí? Mas fica calma A psicóloga Ana Que eles foram vencidos Que eles foram vencidos E que o amor Se fez presença Através de gestos De carinho E de interação Bom dia Bom dia Eu sou a Thaís Eu sou o Marcos Esse aqui é o nosso pequeno Matheus Quando a gente recebeu o convite Para trazer os bichinhos Aqui na Na casa do menor São Miguel Arcanjo Para mim foi uma honra Primeiro porque eu amo criança Segundo porque eu amo ajudar E terceiro porque Poder compartilhar com essas crianças Que não tem a experiência De ter contato com alguns animais Mesmo que simples Que nem esse porquinho da Índia Ou mais exóticos Que nem algumas cobras Que a gente vai ter aqui É divino E a gente já chegou aqui Tem um tempinho As crianças Portadores de necessidades especiais Já estão aqui E ver cada sorriso Cada 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 animação Cada reação deles Talvez não tenha preço Não tem preço Então para a gente É muito importante sim Vir aqui Ajudar Quem puder ajudar Entra em contato Porque Sempre precisa A verdade é essa A gente está sempre precisando E sempre que for preciso Estaremos sempre à disposição Conta com a gente Como pais também De criança especial Porque a gente tem um especial Que está aqui também É um prazer Uma honra Poder estar aqui hoje Nem que seja um pouquinho só A gente agradece Essa oportunidade De coração Espero que possamos nos ver Mais vezes Casa do Menor Foi uma grande alegria Conhecer o trabalho incrível De vocês Até a próxima Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti